Eu sempre procurei escutar a tua voz Tentava andar fazendo o teu querer A vida me envolveu e logo me afastei Agora estou tão longe do meu lar Como perdi o meu primeiro amor Como não pude perceber Vem de novo me aquecer Pra que eu possa renascer E restaura em mim o amor que já senti Ainda posso me lembrar Quando olhava para mim Outros viam em meus olhos teu amor Ao olhar por onde andei E tudo que vivi Eu não sei se fiz o meu melhor por ti Como perdi o meu primeiro amor Como não pude perceber Vem de novo me aquecer Pra que eu possa renascer E restaura em mim o meu amor que já senti Por onde andei Eu te repete Sozinho estou Oh, perdido estou, Senhor Oh, por favor, vem me buscar Pai, aqui estou Pai, aqui estou Vou recomeçar Eu falhei E errei por não te ouvir Vem de novo me aquecer Vem me conduzir Vem me conduzir Quero ser só teu Restaura em mim A força que perdi Como perdi o meu primeiro amor E como não pude perceber E como não pude perceber Vem de novo me aquecer Pra que eu possa renascer E restaura em mim o amor que já senti E restaura em mim a força que perdi E restaura em mim o amor que já senti E restaura em mim o amor Me apreender E restaura em mim o amor E restaura em mim o amor Amém.